Cabeça Branca Olá amigos, vamos a mais uma videoaula, hoje estou trazendo para vocês a videoaula da música Cabeça Branca do Thierry, a música legal e a gente também tem disponível o ritmo dessa música para venda, você que quiser adquirir pode entrar em contato com a gente, o telefone e o whatsapp está sempre na descrição do vídeo. É uma música muito fácil de aprender, muito legal, fácil, tranquilo para aprender, ok? Então vamos à videoaula de hoje. Ok, a videoaula desta música, feita aqui no tom de Ré maior, música Cabeça Branca, é muito fácil de tocar, eu tenho esse ritmo aqui disponível para venda, você pode estar adquirindo, que eu já fiz ele bem originalzinho aqui, ele começa aquela parte no A aqui, né? Quando você apertar no B, ele entra ali no nó, vai ficar fácil. E o C e D tem a mesma... Então dá para tocar bem legal. E aqui é um órgão do próprio teclado mesmo, tá? Pode entrar na... Eu estou aqui com o SX600, se eu entro aqui onde tem órgão, né? E aqui você pode escolher um que fica mais adequado, tá bom? Eu escolhi aqui o... De cima para baixo, né? Classic... Classic... Seria o quarto aqui, né? Então é esse aqui que eu escolhi. Mas tem outros aqui que se encaixam legal, pode escolher aí certinho, tá bom? Então vamos lá, a videoaula é feita no tom de Ré, Lá e Sol, bem fácil, tá? Então ela começa aqui, ó. Ele faz essa puxadinha aqui, ó. Faz essa puxadinha aqui, ó. Desse Ré até esse Ré aqui, ó. Tá? Depois fez ali... Agora desse Sol até esse Sol, ó. Tá? E aí somente repete, só repetir de novo, né? Porque ele tem essa jogadinha do tempo ali, né? Que você vai fazer a... E aqui ele dá um e mais um, e depois ele faz, né? E aqui a mesma coisa. Ó. Então é só cuidar o tempo da música ali que faz isso legal. Pronto, é isso, tá? Claro que aqui na música cantando eu fiz ela... Eu só fiz o início e já entrei com o Sol. Ela é cantada mais longa, mas eu não sei a letra dela inteira. Então eu só fiz o início ali, né? E o Solado, que é as partes da videoaula. O restante é só mantendo no ritmo mesmo, né? É um tanheiro, né? Só mantendo o ritmo, o acompanhamento. Na hora de acompanhar, pra não ficar esse órgão aqui, você pode colocar um string, pode achar um piano, algum outro som pra ficar só um fundo junto, né? Piano, por exemplo. Pode ficar... Ou então se usa um string, né? Baixinho. Aí é bom você deixar ele bem baixinho, bem leve, né? E o próprio órgão mesmo, se você quiser usar ele bem levezinho, também pode, tá? Um órgão aí fica legal, né? Beleza? Então é bem simples pra tocar essa música aqui. E se você quiser adquirir esse ritmo, a gente tem a disposição pra vendo também, ok? Então essa é a videoaula de hoje.